Oi meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje eu vou fazer uma trança, que eu coloquei a foto dela lá no Facebook e o pessoal, quando que sai? Quando que sai? Pronto, saiu. Coloquei que era pra janeiro, tá aqui, mais um janeiro chegou. Uma mecha na frente, tá, pequena, iniciando uma tancinha normal de três e vamos embutindo umas três ou quatro vezes do outro lado a mesma coisa Passei um pouquinho só, umas duas passadas aqui do meio da cabeça e agora eu vou pegar a trança, eu vou embutir do lado oposto, a trancinha veio daqui, então eu vou embutir daqui, tá? a trança pra eu ter noção da do arco, da abertura agora eu vou pegar a trança do outro lado então essa veio daqui, então vou embutir daqui essa veio por baixo então ela vai passar por cima, ok? eu vou prendê-la deste lado vamos embutindo aqui três vezes ó, ela passou aqui por baixo, então agora ela vai por cima então agora a gente prende esta daqui do lado de lá voltando lá aqui embaixo você pode continuar cruzando a trança até terminar todo o cabelo eu vou prendê-lo eu vou prendê-lo no rabo de cavalo junto pra não ficar um buraquinho assim, ó tá vendo? aqui vai, um ou dois grampinhos eu vou colocar um aqui pra ficar a bolinha aqui, o arco aberto e pronta a nossa trança menina moça se você gostou, compartilha peço que dê um like, dê um joinha, inscreva-se no canal eu aguardo a sua sugestão muito obrigada por assistir os vídeos um beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí